Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. E a gente tem que nos segurar. Então na verdade aí é trabalho do próprio turismo pra correr atrás e conseguir a verba pra fazer o processo. Braulino, por coincidência o bico de luz esse ano, o futebol dele melhorou muito. Tu acha que tem a ver com o teu ingresso de excelência da CE? Não necessariamente, porque a gente não está interligado, né? Bora, seja energia e luz, não tem... É que um bico de luz não faz muita diferença, né? Dois pontos, três pontos, até pode ser. Falando sério agora, Braulino, 30 anos de campeonato, tu chegou a atuar aqui no nosso regional, né? Ah, sim, no tempo que eu ainda jogava bola, né? Eu pensava que eu jogava, no tempo do time da CE, do Laurão, a gente já fez, já tem história também nesses 30 anos aí também, né? E agora pendurou a chuteira de vez? É, não a idade, mas os problemas físicos que aconteceram, quebra de joelho e céu fora do lugar, perna quebrada, então a gente dá uma abandonada, né? Marinho, acabou há pouco, Palmeiras tomou um chocolate das lojas Teteia, 5x0. Tu acha que tu olhou o jogo, acompanhou o jogo pela Tapense, é isso mesmo? Boa noite, amigos da Lagoa TV, prazer estar falando contigo, Jefferson. A gente fez o trabalho ano passado muito bom pela Lagoa TV. Infelizmente, meu Palmeirinha hoje não levou sarrafiado e não conseguiu reagir, né? Mas olhando esse chocolate que o Palmeiras levou, e esses buracos que tem havido aí nos bueiros da cidade, a culpa seria do gerente da Corsã? Ele tinha que fazer isso comigo. Que cara mais engraçado. Isso é um problema que é passageiro. Em relação aos buracos, isso é passageiro. Já está em trâmites pra... Agora, o caso do Palmeiras é sério. E o que é mais difícil, é narrar pela Tapense ou ser gerente da Corsã? Ser gerente da Corsã. Com certeza. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Agora, sério, Marinho. Como é que está o trabalho na Tapense, a parceria, o japonês, o Manteiga, transmitindo ao vivo pela Rádio Tapense os jogos do nosso regional de futsal? Ah, eu penso assim, né, Jefferson? É uma pena você não poder estar junto, porque a gente fez um belo trabalho ano passado. Eu acho que os frutos a gente está colhendo esse ano. Está sendo... Está tendo mais audiência, né? Pelo que o pessoal aí pela rádio é mais fácil de acessar. Mas a gente está com o intuito aí, futuramente, fazer aquele cursinho, né? Já estou estudando pra isso. E seguir em viagem. De repente, no futuro, quem sabe não aglutinar TV Lagoa e Rádio Tapense, né, em conjunto? Quem sabe? Pra gente transiar... A comunidade gosta disso. E isso aí serve pra mostrar que a gente tem potencial. E tem diferença entre transmitir os jogos pela Lagoa TV, que tinha o vídeo, pra Rádio Tapense, que é somente áudio? Eu não vejo diferença nenhuma. Porque é mais fácil pela rádio, né? Tu narra é da maneira que tu vê o lance, né? E já pela Lagoa TV, tu tem que acompanhar o que está passando ali. A pessoa está vendo, tem que ser bem incisivo nas tuas colocações, né? Tá bom, muito obrigado, meu amigo. Sucesso lá nas transmissões da Tapense. Obrigado e não te esquece que Lagoa TV eu nunca vou esquecer. Silas, camisa 10 do Nacional, acabou de ser expulso. O que houve no lance ali, Silas? Ah, o Juizão interferiu como um tapa no rosto ali do adversário e expulsou. Mas teve um outro lance polêmico ali, que tu acabou chutando o rapaz sem bola. Tu acha que tu merecia ser expulso ou não? Não, não. Aquele lance sem bola não foi sem bola, foi junto com a bola. Foi junto lá. Encontrei junto, cheguei junto com a bola, mas o Juiz amarelou. E tu acha que o teu time aí tem condições de chegar aí, pelo menos nas semifinais? Tem condições, está bem o time. O jogo passado perdeu, mas veio hoje para ganhar e para vencer. Veio bem.